E aí 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 Fala beleza mais um vídeo vocês estão hoje mais vídeos e um Minecraft para vocês então Eu tô aqui né com um minigame É bem interessante só que eu joguei uma vez Aí eu decidi trazer pra vocês aqui E gravar beleza então É mais uma vez aqui né Novamente no servidor Maniplex é claro né Os melhores minigames aqui né Então vamos dar uma esperadinha Aqui na primeira partida É um minigame galera Eu vou logo explicando aqui né é de PVP Beleza tipo assim Não posso falar pra vocês peraí Ó É A gente começa com espada de madeira E Amadeira de couro Aí a gente vai tipo Matando entendeu Vai passando de nível aí vai tipo evoluindo Vai passando pra madura de ouro Com espada de pedra aí Chegando Kit tipo Amadeira de ferro completa Com espada de diamante A gente tem que investir entendeu Vai passando nível em nível Mas realmente é bem top Vou esperar pra você começar Menos Aí começou 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 De boa Quando ficar ali Vou esperar queira que fight Começou Vai começar galera Começou 3 2 1 Go Vai lá Vai lá Caramba 15 Veio Matei Beleza 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 Próximo nível Esse cara aqui Deixa eu ver que eu sei aqui né Isso aqui mesmo Beleza Beleza Cadê meu adversário Tá onde Tá aqui ainda É filho Deixa eu ver cá vem É isso aí Vou sair daquele fight aqui né 3 3 3 2 1 Go Vamo lá Olegre 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 Corre mesmo Tem que deixar logo em você Tem que deixar logo em você Como o cara compra Isso pô Matei Beleza 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 Próximo dia Adversário Aqui o cara ali Beleza Começou aqui né O cara Acontece esse tipo Se afastar um pouquinho do cara Realmente Não Isso que é ruim mano Do nada o cara tipo some Matei Aleluia mano Eu pensei tipo Eu ia morrer Cadê o carinha Cadê o carinha Cadê o carinha Eu acho que o próximo ali ó É aqui ó É aqui ó É aqui Eu acho que é aqui mano Deixa eu ver É aqui mesmo Começa aqui galera Só dois Só dois Só as dois E o carinha vai ó com Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá vindo pra cá né É fio ótimo Começa com aquele Esse Morra Oxê mora hein Vem sim galera Speed reprase aqui Ganhou É Bem Gostei galera realmente Vem aqui 4kz total Speed reprase em primeiro lugar Então é Bem rápido vídeo Realmente mano Não foi nada assim Uau Galera se você queira o seu vídeo Deixa eu dar que parte Valeu e, mano Tipo, já já, né Vou tentar fazer uma live stream E vou estar querendo jogar as minigames com vocês Beleza? Então, valeu E fui! Fui!